O chefe do Hezbollah, Hassan Nassarallah, reconheceu nesta quinta-feira que seu poderoso grupo sofreu um golpe sem precedentes quando milhares de dispositivos de comunicação de agentes explodiram em ataques que ele atribuiu a Israel. O Estado hebreu Israel não comentou sobre as ações que mataram 37 pessoas e feriram quase 3 mil no Líbano em dois dias, mas disse que vai ampliar o escopo de sua guerra em Gaza para incluir a frente libanesa. Ao fazer um discurso após os ataques de terça e quarta-feira que mergulharam o Líbano em pânico, Nassarallah adotou um tom desafiador e alertou sobre retaliação. Não há dúvida de que a agressão que aconteceu foi grande e, como disse em meu discurso, não tem precedentes e vai ter uma dura e justa retribuição e uma justa punição onde eles esperam e onde não esperam. O chefe do movimento libanês disse que os ataques foram um massacre que poderia ser um crime de guerra ou uma declaração de guerra e prometeu manter a luta do Hezbollah contra Israel até que um cessar-fogo em Gaza seja alcançado. A Agência Nacional de Notícias Estatal do Líbano afirmou que aviões de guerra israelenses quebraram a barreira do som sobre Beirute enquanto Nassarallah falava. Ele anunciou o lançamento de uma investigação interna sobre os ataques.